Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha vão acabar deixando seu filho numa... ...adoção, porque eles não querem mais ter filhos. Sendo assim, o Hulk vai lá para tentar arrumar um filho e vai adotar aquela criança, mas vai perceber que ela é muito pestinha. O que será que o Hulk vai fazer com ele? Confere isso nesse vídeo, assistindo até o final. Boa sorte! Ai, ai! Amor, amor, cadê a Gwen? Gwen, olha só, eu tenho que conversar contigo, amor. Amor, estou aqui, yuhu! Você é burra, você está andando para frente, eu estou aqui, olha só. Eu sei, eu quero me esconder de você. Parece uma criança. Amor, você está aí, coitada. Tá, amor, olha só, eu tenho que brincar com você e perguntar para você uma coisa incrível. Você quer brincar comigo? Eu adoro! Olha só, eu tenho que te perguntar uma parada, porque olha só, você tem visto aí o comportamento estranho e bizarro do nosso filho bebê-aranha. Ele está muito estranho, muito ruim mesmo. E ele está vacilando com a gente. É verdade, peraí, pronto, acabei com uma galera ali. Então, eu já sei o que podemos fazer. Eu estava vendo aqui no meu 0800 e eu encontrei uma solução para esse pestinha. Qual é a solução que você encontrou para o nosso bebê-aranha? A solução é um baby brother. Baby brother? Como assim, maluca? Fala direito. Eu tenho um baby sister e tenho um baby brother, que é um babá. Um babá, tipo, babainha puro, sabe? Fala a boca, está falando nada com nada. O que você quer fazer com o filho? Ele vai ser adotado pelo Hulk, não está entendendo? Lá do lado não vai ser cuidado, porque o Hulk é uma babá. Eu espero falar, não é o lugar de fala, o Hulk é? Eu entendi, lugar de fala. Isso foi meio explaining, né? Ai, foi, mas eu adoro. Olha só, vamos levar o nosso filho, então, lá na casa de adoção. A gente deixa ele lá e dane-se, a gente vive a nossa vida. Com certeza, vou lá pegar aquele pestinha. Já já volto. Tá bom, pega lá, traz ele aqui, faz, é, faz, é, seguindo, follow. Ai, ai, enquanto eu só vou esperar a minha mulher, eu vou pegar aqui essa ambulância. Obrigado, senhor, por deixar a ambulância aqui comigo, pra eu poder levar o meu filho. Ai, que legal. Eles vão cuidar desse rapaz, será que ele tem jeito? Deixa eu tentar curar ele aqui com a minha teia de choque. Toma. Ih, ele é muito gordo. Não funciona. Ah, funcionou. Boa, rapaz, bem-vindo ao mundo. Legal, legal. Tá, já tô com o meu, aqui, o meu veículo, e agora é só eu pegar o meu filho com a minha mulher e poder levá-lo lá para o rolê. Eu acho que ele já conseguiu desenrolar, né? Deixa eu ver aqui, cadê a minha... Ali, ela tá ali, ó. Opa. Ih, rá, vem cá, bebê, vem cá, bebezinho. Ai, cuidado pra atropelar a gente. Pessoal, entra na van. Filho, nós vamos te levar pra um parque, você vai adorar se divertir. Isso, filho, entra aí, viu? Entra aí. Amor, ele entrou lá atrás. Papai, eu não tô acreditando que você roubou uma mulher. Mas eu vou ser um ladrão, ladrão. Não, filho, calma. Nossa, bicho, para de gritar. Ai, cala a boca, filho. Cala a boca. Filho, nós vamos te levar pra um lugar super divertido e a ambulância faz parte desse lugar. Hum, e eu espero que tenha sorvete. Claro que tem sorvete, filho. Claro, vai ter um sorvetinho, bebê. Vai ter um sorvetinho de morango. É, galera, parece que a parada pro bebê não tá muito boa. Ele vai acabar sendo abandonado pelo Homem-Aranha e vai ser adotado por outra família que a gente acha que vai ser a família do Hulk. Enfim, bora ver como é que essa história vai se desenrolando por aí. Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal porque tem três vídeos super legais todos os dias. E tamo junto, campeonários. Valeu. Uau, estamos chegando. O papai tá dirigindo mal pra caramba. Filho, saia daí porque aqui é o lugar onde você vai se divertir. Tá, otário? Tá adotado? Seu lixo. Pronto, amor, agora a gente tá livre. Vamos para Maldivas. Vamos, meu amor. Lua de mel. Yes, eu odeio criança. Tadinho do bebê, galera. Eu não acredito que aqueles papais me deixaram aqui sozinho, abandonado numa escola de malucos. Eu sou um bebê super-herói e eu não devo entrar em escolas de pessoas que não têm super-poderes. Eu vou ter que ganhar minha vida sozinho. Quer saber? Ninguém manda em mim. Agora eu sou o bebê dono de si. O bebê que faz o que quiser. Independente, tipo uma estrela cadente. Ai, ai. Tô chegando aqui porque eu tô doido pra adotar o filho. Yeah! Domingão queimando gasolina. Foi mal por bater na sua prima. Ei, bebê, bebê. Olha o nariz dela. E aí? Quem é você? Eu sou o Hulk. E aí o quê? Você é quem? O incrível Hulk. Eu vou ser seu novo pai adotivo. Não! Eu não quero pai. Eu sou um bebê independente. Não vai mexer, bobo. Já te achei. Você é meu filho. Claro que quer, seu infeliz. Você tá doido pra ser meu filho. Me falaram que você tá super ansioso pra ser meu filho. Duvido você me pegar aqui. Tem radiação de raios-gramas que vai acabar com seu poder. Tem nada. Toma aí, filho. Não! Vamos agora com o papai. Vamos passear com o papai. Você era pra você tá doido pra ficar comigo, pra ser meu filho. Eu quero ser independente. Mas tá bom. Eu vou seguir você, mas eu não sou seu filho não, hein? Nunca vi um bebê que goste de ser abandonado pela adoção. Ai, meu Deus. Ai, ai, beleza. Ai, eu que dê a favor. Eu adoro. Algo mudou. Algo mudou meu coração e eu senti vontade que você seja meu pai. Ai, graças a Deus. Eu acho engraçado como as coisas acontecem do nada. Eu odeio ser abandonado. Eu odeio, 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 odeio. Eu não sei como eu tava feliz. Ah, nem eu. Ai, graças a Deus agora faz sentido. Olha só, bebê. Eu vou te levar pro lugar que você vai adorar visitar. Eu vou ver o vídeo enquanto você vai falando, né? Depois a gente vai lá e investe mais em máquinas de Bitcoin e tudo mais. Opa, Scorpion? Isso, adoro. Tá investido em máquinas de Bitcoin. No jogo, né? Ah, NFT? NFT? NFT, não. Pra fazer o NFT do Scorpion, o que você acha? Eu acho legal. Olha só, filho. Chegamos no lugar onde você vai amar visitar. Olha que incrível esse tomo. Isso, parece um cemitério. Mas é um cemitério, filho. Ah? Você sabe o que significa RIP? Sei. O que que é? Você é um otário e vai ser abandonado por mim. Tchau, seu otário. Ah, eu vou acabar com você e grudalhar a volta aqui. Não vai por mim. Você não vai me perseguir, seu infeliz. Você é muito ruim na perseguição. Toma. Você só joga indireta. Você joga indireta. Vai ser abandonado e não vai tentar me perseguir, mas não vai conseguir, seu otário. Toma. Como assim, como eu falo? Duvido melhor. Agora eu tô livre. Eu só queria ferrar esse otário, esse bebezinho. Eu queria deixar ele preso no cemitério igual uma bosta. Ah, isso tem que dar o tempo da aventura, né? Quer saber? Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim, droga. Eu já sei, eu vou explodir o carro dele. Toma. 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 Toma aí, otário. Eu que vou explodir o carro dele. É uma aventura. Não, ela não me perdeu. Agora vai ser meu pai, seu Hulk idiota. Não, vou. Agora eu vou escapar dele. Super pulo. Bum. Bum. Cair dentro dessa parada. Yes. Eu despistei meu filho e agora abandonei ele. Lixo. Galera, coitado do bebê-aranha. Ele foi abandonado por dois pais no mesmo vídeo. Pelo Homem-Aranha e pelo Incrível Hulk. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com a nossa brincadeira de hoje. Se vocês se divertiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau.